Salve, salve galera do Canal 7 Gremista! Estou aqui com mais um Seleção 7 Gremista. Jogadores que atuaram com a camisa do Grêmio e com a camisa da Seleção Brasileira. E hoje eu vou falar desse cara que vocês estão vendo aqui atrás. Nada mais, nada menos do que a Arilson de Paula Nunes, mais conhecido como Paulo Nunes. Vamos saber um pouco mais da sua trajetória no Grêmio e na Seleção? Confere aí! Arilson de Paula Nunes, hoje comentarista na Sport TV, mais conhecido como Paulo Nunes, simplesmente Paulo Nunes. O apelido tem vários apelidos para ele, Diaboloiro, Paulo Bala, Babalu, Espiga, enfim, teve vários apelidos, jogador que sempre gostou muito dessa questão de apelidos. Pelo Grêmio, ele jogou 197 partidas. Foram 106 vitórias, 46 empates, 45 derrotas, 51 gols marcados. Pela Seleção, foram apenas duas partidas. Pela Copa Ouro de 97, Brasil 1, França 1. Ele entrou durante a partida, naquele gol, golaço do Roberto Carlos de falta. E pela final da Copa América de 97, 3 a 1, diante da Bolívia, ele entrou durante a partida, no jogo da final também. Títulos pelo Grêmio, Copa Samarbach, 95. Libertadores, 95. Copa Renner, 96. Recopa, 96. Brasileirão, 96. Copa do Brasil, 97. Gauchão, 95. E, 96. E, pela Seleção Brasileira, ele venceu essa Copa América, que ele entrou no jogo da final contra a Bolívia, né? Lá em La Paz, na altitude, ele entrou e acabou participando do título da Seleção, que foi o seu único título com a camisa da Seleção. Digo isso porque ele foi jogador numa época onde tínhamos diversos craques, né? Tinha, o Romário e o Ronaldo eram o ataque titular, por exemplo, da Seleção, né? Tinha Edmundo no banco, além dele, né? Ficou de fora daquela Seleção, Túlio Maravilha, Viola, enfim, tinha muita gente, tinha muito craque, tinha muita opção. Então, ele acabou sendo convocado poucas vezes. Mas, com certeza, nos dias de hoje, um atleta com a qualidade que ele tem, que ele tinha, né? Com a qualidade técnica dele, um atleta como ele, com certeza hoje seria titular da Seleção Brasileira, né? Não tenho a menor dúvida. Ou, pelo menos, teria muito mais convocações e muito mais oportunidades, né? Falei mais uma vez para o Canal 7 Gremista. Quero convidar vocês para trazer mais gente para o nosso canal. Inscreva-se aqui, vem com a gente aqui no seu canal Tricolor.